Olha, veja só, eles estão comparando maconha, heroína e LSD, tá ligado? Classificam como tudo, olha, é tudo farinha do mesmo saco, é tudo igual. Ela vai ser movida para a lista 3, que inclui drogas com menor risco de dependência, como ketamina e analgésicos, como a codeína. Já passou da hora de ser essa reclassificação, né, e se aceita o valor medicinal da planta, com certeza, né, cara? E repercutindo a notícia que saiu em vários portais, a gente pegou aqui a do Exame, né, e diz, governo Biden quer reclassificar maconha como droga de menor risco. Olha aí, ó, Thierry, isso daqui já demorou para acontecer, né, cara? É, pois é, natural, esse daí foi um, inclusive, foi um dos pontos, né, principais da campanha dele, né, então ele já está quase chegando aí no final e não cumpriu, né, agora ele está tentando, agora que ele está atrás na campanha, ele está tentando reverter esse cenário aí e finalmente está tentando fazer essa reclassificação. E aí tem aqui, né, o rodapé, né, com medida democrata pode ter impulso entre o eleitorado mais jovem, né, aí que a gente tem que ver se é uma coisa técnica ou uma coisa só eleitoreira, não importa, o importante é reclassificar a maconha onde ela tem que estar, né, cara? Exato, eu suspeito, né, que o Biden e toda a galera, né, que faz ali a gestão das políticas dele deixou estrategicamente esse anúncio para fazer nesse momento de campanha, visto que, né, visto que o Biden, ele tem pouca entrada dentre os jovens nos Estados Unidos, então acaba que isso foi uma grande jogada política e também de marketing. Para quem não acompanhou, né, saiu um vídeo, né, dele, um pronunciamento oficial reclassificando a maconha enquanto é uma droga de menor risco num país onde a gente tinha, né, e tem ainda, né, uma legislação muito difusa acerca da maconha. Alguns Estados legalizam para tudo, outros Estados não legalizam para nada, né, então a gente... e o federal, né, a parte da federação como um todo não estava ainda num movimento de legalização. E o Biden com essa proposta vem e pum, finalmente, né, acho que eles são os pais da guerra às drogas, finalmente estão fazendo o serviço que eles fizeram o de serviço. Esse ponto é bom, né, Tiagão? O pai da guerra às drogas, cara, e se eles forem os primeiros a tirar essa classificação, quem sabe o mundo é puxado para a mesma dinâmica, né? É, e tem uma coisa, né, cara, que assim, por não ter essa regulamentação federal, o dinheiro desse mercado fica embaixo do colchão. Então, quando o federal aceita esse mercado, ele passa a tributar e a coletar isso. Esse dinheiro sai do colchão, vai para os bancos. Ou seja, quem financia, de fato, as campanhas são os bancos, né? Então, é tudo, é uma questão de grana, né? E antes, tarde do que nunca, né? Pelo amor de Deus, espero que a gente não demore mais 30 anos também para poder fazer isso. Doideira, né? Então, o resumo aqui da matéria diz que o governo de Joe Biden propôs reclassificar a maconha como uma droga de baixo risco nos Estados Unidos, marcando uma mudança significativa na política federal, porque atualmente a maconha é classificada como uma droga de alto risco, sem uso médico aceito e com alto potencial de dependência, junto com substâncias como heroína e LSD. É uma discrepância bizarra, né, Thierry? É, exatamente, natural. Inclusive, pegando o gancho aí do Thiagão, além do fato de eles não utilizarem o sistema financeiro lá, eles são proibidos por causa disso, né? Também é permitido que os impostos que incidem sobre a maconha cheguem na casa de 80%, o que viabiliza demais todo tipo de comercialização, né? Então, além do fato desse rebaixamento da lista 1 para a lista 3, ajudar nesse sentido aí de científico, medicinal, também vai ajudar também muito a questão financeira, né, dos produtores. Boa! É, bem como o Thierry disse então, né, ela vai ser movida para a lista 3, que inclui drogas com menor risco de dependência, como ketamina e analgésicos, como a codeína. Nesse movimento, iniciado no final de abril e formalizado pelo Departamento de Justiça, ainda requer um período de consulta pública e possível audiência judicial. É isso, né, Tico? Já passou da hora de ser essa reclassificação, né, e se aceita o valor medicinal da planta, com certeza, né, cara? Cara, na minha opinião, essa reclassificação chega num momento muito importante, não só para os Estados Unidos, mas para o Brasil também, porque isso tem um impacto, deve ter um impacto, é importante que tenha, e a gente precisa repercutir, porque a gente está aqui vivendo essa discussão maluca da PEC das drogas, que já rolou no Senado e que agora está rolando na Câmara, e aí a gente vê um monte de fake news sendo ditas, isso é muito importante, né, porque, assim, hoje, inclusive, a gente vai reagir aqui a um conteúdo já já, né, de deputados falando que nos Estados Unidos virou a Cracolândia, tem Estado dos Estados Unidos que virou a Cracolândia, sendo que agora fora o presidente reclassifica a maconha em detrimento, né, a outras drogas. Então, a gente tem que muito ficar de olho esse fato é importante, não só para os Estados Unidos, mas para o mundo, porque os Estados Unidos, né, acaba, as políticas internas acabam refletindo no mundo inteiro. Então, ó, estamos de olho. Olho vivo, né? Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Ô, antes da gente continuar, já quero saber se você está gostando desse conteúdo e se estiver gostando, não esquece de deixar aquele like que legaliza. Já é inscrito e gosta do canal? Considera se tornar um membro, você ajuda a gente a fazer essa divulgação canábica diária no Brasil. Enquanto a gente deixa aquele salve para essa galera que ajuda a gente aqui na Natural TV, já quero te pedir para escrever aí nos comentários alguma dúvida, sugestão, crítica ou qualquer mensagem para a comunidade Grower Maker. Enquanto você escreve, aquele pegue. Esse vídeo tem o oferecimento de GANZA LAMPS, GROW POWER, o seu cultivo na veia, FLOWER MIND, a nutrição completa e descomplicada, GORILA MICROBIS e as MICORRISAS, o seu cultivo biológico, SURUMA JARDINAGEM para o teu cultivo orgânico. E o que ele disse lá em 2022, Biden já falou, fazendo essa revisão federal sobre a maconha, ele enfatizou que ninguém deveria ser preso por usar ou possuir a droga. É óbvio isso, né? Refletindo inclusive a opinião de 88% dos americanos que, segundo essa pesquisa, apoiam a legalização para o uso médico ou recreativo. É isso aqui, né? Ô Tiagão, a gente espera que o Brasil chegue logo nessa potência, nesse sentido de, pô, 88% é um número expressivo, né, cara? Cara, exatamente, porque assim, vamos lá, vamos pensar, velho. O que que eles estão falando, né? Olha, veja só, eles estão comparando maconha, heroína e LSD, tá ligado? Classificam como tudo, olha, olha, é tudo farinha do mesmo saco, é tudo igual, né? E a heroína tá onde? Quem é que quer fazer uma cirurgia sem os poderes da heroína, da morfina ali? Quem, 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 me diga, me diga, quem não quer uma droguinha na hora que mais precisa ali, realmente, tá ligado? Então assim, esse negócio, assim, de querer proibir as drogas é uma utopia, tá ligado? Nós temos que saber lidar com essas substâncias de forma madura e responsável. Parar de ser criancíssimo e parar de achar que precisa de babá, tá ligado? E achar que o Estado é babá do cidadão. Não. E a gente classificou aqui, então, seis tópicos que essa matéria nos traz, né? Então, primeiro aí, o impacto legal e social, né? Ou seja, a redução de prisões por posse de maconha pode aliviar o sistema penal, mas o processo de implementação pode enfrentar obstáculos legais e políticos. Então esse é o primeiro ponto. E claro, a saúde pública e médica também, né, Thierry? Esses dois em um aí, cara. É, o natural, lá, inclusive nos Estados Unidos, existe uma emenda, se não me engano, uma emenda constitucional, a décima terceira, que você não pode... Você consegue, inclusive, explorar economicamente os presos. Você bota eles como trabalho forçado, né? E quem recebe, quem fica com esse dinheiro, inclusive, são as próprias empresas, né? A gente tem os ativistas lá nos Estados Unidos, eles são muito ferrenhos em tentar puxar o assunto para esse lado da décima terceira emenda. E eu acho que reflete muito no que a gente está passando hoje aqui no Brasil, que é a tentativa de privatização dos presídios, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente já tem esse paradigma aí nefasto que acontece nos Estados Unidos e a gente não pode só importar as coisas ruins dos Estados Unidos, né? Porque a gente tem muita gente que olha com bons olhos para esse país, mas só que a gente acaba fazendo essa inversão. A gente só importa a coisa ruim deles e as coisas boas que eles avançam, a gente não ignora. Peraí, 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 peraí. De novo eu aqui interrompendo, mas ó, para dar um recado muito bacana. Primeiro, se você ainda não deixou o like, essa é a hora. Deixa aquele like que legaliza e eu quero te convidar aí para conhecer a nossa rede de informação e acesso ao autocultivo da Cannabis no Brasil. Por aqui, na Natural TV, você vai encontrar o curso online Master Grower de Cultivo, que vai te dar autonomia para levar o seu jardim da semente até a colheita. O curso também é vitalício e te traz o certificado de cultivo, tão importante para quem está buscando o processo de habeas corpus. E por falar em HC, aqui no canal, você também vai encontrar a informação certa que você precisa das documentações e do processo jurídico com o nosso advogado, o doutor Thierry. Para você que quer um acompanhamento mais personalizado, temos as turmas de consultoria, um acompanhamento diário e semanal de encontros. E toda a bancada do canal vai te ajudar a montar teu plano de cultivo e tirar todas as suas dúvidas. Todas essas informações você vai encontrar no aplicativo da Gansá App. E os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Vem fazer parte dessa família do alto cultivo no Brasil. Bora agora então concluir o tema do vídeo de hoje? Mais! Então essa matéria tem ali o alinhamento com a opinião pública, uma vez que 88% dos americanos também apoiam. E aí isso traz efeitos econômicos, né Tico? Essa reclassificação pode fortalecer o mercado legal de maconha e aumentar receitas fiscais exigindo regulamentação e taxação eficazes. É só ganho nesse sentido, né? Cara, os Estados Unidos é hoje o maior mercado legal de maconha do mundo, né? Mesmo não tendo todos os estados legalizados, já é o maior mercado legal do mundo. E aí com essa possível reclassificação, isso gera uma indução principalmente nos estados que não são legalizados, aumentando receita, produtividade, acesso, né? E aí, claro, querendo ou não, vai aumentar imposto que vai aumentar os cofres públicos. Esse dinheiro em países sérios precisa ser reinvestido, Ser reinvestido em redução de danos, em tratamento para a sociedade, em acesso, porque lá também, né Tiri, é importante deixar claro que esse acesso à maconha não é barato, não é barato comprar maconha em país legalizado como as pessoas acham que é e como a gente ouve os deputados falando aqui no Brasil como se o negócio fosse ficar igual comprar cigarro e não é bem assim, né mano? É, isso aí. E aí, Nathal, deixa eu só pegar esse ponto do tipo que eu acho interessante que a gente vê muito sobre essa questão aí dos impostos, sobre teto de gastos, ajuste fiscal, arcabouço fiscal e tudo poderia ser contribuir para que se a gente pudesse explorar esse mercado de ter uma receita melhor, de poder ter uma saúde fiscal melhor no Brasil, né? Não adianta a gente só ficar tentando cortar gasto quando a gente está ignorando uma indústria inteira que poderia surgir dessa planta, né? Perfeito, perfeito, cara. E aí, Tiagão, para finalizar essa matéria, né? Essas comparações internacionais. Então, né? A experiência de países como o Canadá e próprios, alguns estados dos Estados Unidos mesmo já vão tendo essas implementações e aí campanhas informativas e programas de prevenção e tratamento para garantir educação e prevenção. E aí a gente fecha esse ciclo, né, cara? Cara, é exatamente isso, cara. Sem a informação, sem a educação, você não consegue combater nada, você precisa informar de uma forma séria e honesta, né? A partir disso, as pessoas vão começar a tomar decisões mais assertivas e tendo esse respeito, as pessoas poderiam viver de uma forma melhor, né? Teram condições de viver melhor, né? Provavelmente vão deixar de usar drogas mais lesivas, né? Na saúde delas. Então, assim, a questão de ter a oportunidade, uma pessoa que não tem oportunidade para nada, né? Sempre é podada, onde ela vai acabar? Ela vai acabar, sim, numa Cracolândia, seja num país de terceiro mundo, seja num país de primeiro mundo. Então, é preciso olhar com olhos atentos para isso. Perfeito. A gente quer saber de você, galera. O que vocês acham aí dessa notícia, né? A reclassificação da maconha, então, para onde ela tem que estar. Não é uma droga pesada, com certeza, e tem o valor medicinal já confirmado. Deixa escrito aí para a gente nos comentários a tua opinião sobre essa matéria e vamos juntos! Tchau, tchau, tchau!